Gravação iniciada. Primeiro sorteio, linha 5, terceira sessão, terceira turma da Câmara Superior, primeira etapa. Chave de lote na linha 30. Então, conforme a planilha, a partir da linha 9, Erika, Jorge, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo da Costa Poças, Rodrigo Mineiro Fernandes, Tatiana e Doni, Valci, Jacen, Vanessa Seconel. De acordo. Ok. 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 Esse é o resultado do sorteio. Próximo sorteio. Segunda etapa ainda dentro dessa mesma turma. Sorteio com a exclusão da conselheira Tatiana. A chave de lote na linha 68. Tá? Claro. Tá? 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 A partir da linha 47, Érica, Jorge Almiro, Luiz Eduardo, Rodrigo da Costa Poços, Rodrigo Mineiro, Pula Tatiana, Valsir e Vanessa. Ok. Esse é o resultado do sorteio. Quem recebeu foi o Jorge. Essa informação é importante para a terceira etapa. Essa mesma turma. Por que disso? Sorteio extraordinário entre os conselheiros da turma com a exclusão de quem recebeu esse lote, que foi esse sorteio que a gente acabou de realizar, e o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes. Por isso que aqui está essa interrogação, porque a gente não tinha como saber quem iria receber aqui. Então, quem recebeu aqui foi o Jorge. Jorge não recebe aqui. A terceira etapa se encontra na linha 81, a chave de lote na linha 106. A terceira etapa. A partir da linha 85, Érica, Pula Jorge, Luiz Eduardo, Rodrigo da Costa Poços, Pula Rodrigo Mineiro, Tatiana, Valsir e Vanessa. Então, é um lote entre todos esses conselheiros, é isso, né? Isso, um lote entre todos esses, com a exclusão de Rodrigo Mineiro, porque devolveu em razão de impedimento, e Jorge, que foi o que recebeu o último sorteio. Ok. Ok. Só um momentinho. Esse é o resultado do sorteio. Próximo sorteio se encontra na linha 118, terceira sessão, primeira TE. Primeira TE da terceira sessão. Chave de lote na linha 141. Chave de lote na linha 141. Terceira sessão, primeira TE. A partir da linha 120, Pula João José, Pula Marcelo, Costa. Então, vai ser Marcos Roberto e Mariel Gameiro. Ok. 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 Esse é o resultado do sorteio. Próximo sorteio se encontra na linha 158. Só uma coisa aqui, Natália. Pode falar. Aqui na planilha, está falando lotes a sortear. Está com o número 2. Mas a gente sortiu 5 lotes, correto? Sim. É porque aqui, previamente, foi combinado. Não sei se os senhores lembram, mas se for o caso, a gente pede alteração do setor responsável. A gente combinou que ia colocar aqui só a quantidade que iria receber. Por exemplo, aqui tem 4 conselheiros nessa turma. Só que só 2 vão receber. Então, aqui, a gente combinou de colocar o número 2. Ricardo, são 5 lotes. E desses 5, 2 lotes, vai um para a cara. Só 2 lotes, entendeu? Só foram 2 lotes. Essa é a dúvida. Porque foram 5 lotes, 3 lotes não foram sorteados. Isso, isso. Pronto. 3 lotes não foram sorteados. Ok, ok. Isso. Porque eu lembro da conversa, mas ali, na verdade, tem que estar a quantidade de lotes. Só sorteados, né? Então, se são 5 lotes, 5 lotes que efetivamente foram sorteados, o número ali seria 5. No caso, foram 2 e 3 não ficaram atribuídos a ninguém. Isso. 2 lotes foram sorteados. Perfeito. Agora, a gente vai para 2ª até 3ª sessão. Linha 158, 2ª até 3ª sessão. A chave de lotes se encontra na linha 181. Linha 158. Terceira sessão, 2ª até. Conforme planilha, linha 186, Ana Dolores. Carlos Delson. Paulo Regis. Ok. 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 Esse é o resultado do solteio. Próximo solteio, linha 198, terceira sessão, terceira TE. Chave de lote na linha 221. Terceira sessão. Terceira TE, a partir da linha 200, Ariane, Clara, Marcos, Muller. Ok. 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 Vanilha, linha 239, Efigênio de Freitas, Fred e José, Jefferson, Deudson, Cavalcante, Sérgio Magalhães, Viviane Aparecida, Eulson, Ok, 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 ok Esse é o resultado do solteio. Próximo solteio se encontra na linha 275. Primeira sessão, terceira câmara, primeira TEO. Primeira TEO, terceira câmara, primeira sessão. Chave de lote na linha 296. Primeira TEO, terceira câmara, primeira sessão. Primeira, terceira câmara, primeira TEO. Conforme planilha a partir da linha 277. Giovana Leite, Heitor de Souza, José Eduardo Doanelas, Lisandro Rodrigues, Marcelo José, Marcelo José, Rafael Taranto. Ok, ok. Ok, para o Ricardo também? Sim, já tinha... Desculpa, não tinha escutado. Obrigada. 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 Esse é o resultado do sorteio. Próximo sorteio se encontra na linha 312. Primeira sessão, terceira câmara, segunda até o ano. Chave de lote na linha 334. Terceira câmara, segunda até o ano. Conforme planilhar a partir da linha 314, Andréa Lúcia, Cleúcio Santos Nunes, Fabiana, Flávio Machado, Gustavo Guimarães, Marcelo Cubaneto, Paulo Henrique Figueiredo e Ricardo Gregório. Ok. Você pode só voltar aí nos minutos, conselheiros, por favor, e até o final? Claro. Ah, ok. Obrigado. 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 Esse é o resultado do sorteio. Próximo sorteio se encontra na linha 349 Primeira sessão, quarta câmara, primeira T.O. Primeira T.O., quarta câmara, primeira sessão Chave de lote na linha 372 Primeira sessão, quarta câmara, segunda Primeira T.O. Conforme a planilha a partir da linha 351 André Luiz André Severo Chaves Carlos André Cláudio de Andrade Daniel Ribeiro Itamar Arthur Lucas Issa Luiz Augusto de Souza Luiz Augusto de Souza Ok 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 Obrigado. Esse é o resultado do sorteio. O próximo sorteio se encontra na linha 388, primeira sessão, quarta câmara e segunda teó. A chave de lote se encontra na linha 411. Obrigado. Primeira sessão, quarta câmara, segunda teó. Conforme planilha a partir da linha 390, pula Antônio Paulo, Evandro Corrêa, Iágaro, Jandir, Júnia Roberta, Luciano Bernardo, Marco Rogério Borges e Paulo Matheus Cicó. Paulo Matheus Cicó. Ok. 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 esse é o resultado do sorteio o próximo sorteio e o último sorteio se encontra na próxima aba dessa planilha aqui na segunda aba linha 5 primeira sessão, primeira turma sorteio extraordinário para ajuste indicado primeira turma a chave de lote se encontra na linha 30 e aí e aí primeira turma conforme planilha linha 7 Lívia de Cade Germano Lívia de Cade Germano e Luiz Henrique Tozzelli Luiz Henrique Tozzelli Ok 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 Eu vou com a minha mãe Esse é o resultado do sorteio Com isso encerramos o sorteio de hoje Vou interromper a gravação